Senhor, vem salvar o mundo das ervas, das caras e dão Só Tu és nossa esperança, és nossa libertação Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Vem Senhor, vem nos salvar o mundo das ervas, das caras e dão Senhor, vem-nos salvar, com Teu povo vem caminhar, Senhor, salva o Teu povo, da terra e da terra e da terra, como Tu és nossa esperança, és nossa libertação, Vem, Senhor, vem-nos salvar, com Teu povo vem caminhar, Vem, Senhor, vem-nos salvar, com Teu povo vem caminhar.